Oi, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só que entardecer lindo, lindo de viver. Aqui o sol tá se pondo. E aqui a lua esplêndida. Tem como não amar a natureza, gente? É muito linda, é bela. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, se inscreve se vocês não foram inscritos. Fui!